Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um chat falso aqui no Photoscape, é bem fácil, tá? Abre o seu Google e procure chat falso, ok? Aí vai ter um monte, tem uns que já vem com a foto pra você poder colocar, tá? Então escolhe o que você quer. Bom, acho que vou pegar esse chat falso aqui, a gente salva foto, vem aqui no Photoscape, vai em Editor, tem que deixar o chat maior, abre uma nova foto, porque o coisinho não permite, tem que colocar uma foto por baixo, pra poder colocar o chat, ok? Então abre uma nova foto, abre o seu chat, o coisinho de foto nos objetos, tá? Fizendo de branco. Agora você vai selecionar a foto que você quer, ok? Então eu vou fazer, eu vou fazer da Sofia Brão com a minha branco viagem, por exemplo, ok? E aí a gente vai posicionar a foto, bem pequenininho, o tamanho da foto do chat, ok? A gente escreve, né? Por exemplo, você escolhe a cor, a letra que é, do coisinha, aí você coloca a cor que é preto, deixa eu ver como é, é preto gente, e é bem fino a espessão, ok? Então, deixa bem pequenininho, bem pequenininho, assim, aí você seleciona a foto, a outra foto. Por exemplo... Aqui, eu vou ver se meu nome, ok? Aqui, então, aqui você coloca, é... Aqui você coloca... É tipo, eu vou escrevendo assim, e coloca, sei lá, um peitinho, assim, tá? Também só faz um chat, aí não se esqueçam de colocar ali em cima. O nome da pessoa, né? Porque senão o chat vai ficar errado. Então eu vou colocar aqui o nome da pessoa. E abri-a. Então tá feito o nosso chat. É bem fácil. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Um beijo e até a próxima.